Ação Brasileira, pela Arte Rio Almoço pronto Oba! Bambi, parabéns Valeu, maninho Pão vegano Uh, delícia! Vamos lá, manos, comendo! Espera! Manos, a gente não pode comer ainda, tá faltando um ingrediente essencial Uma pitada do molho picante Satchatcha É mesmo, dã, é óbvio Teimar faz Polar se sentir vivo Aguenta aí, maninhos Vocês vão conhecer o sabor máximo Calma, deixa eu tentar Manos, eu acho que temos um problema Sem pânico, manos Eu sempre guardo uma garrafa reserva Ah, não O quê? O que foi? Não tem mais molho? Calma, deve ter outro esconderijo em algum lugar Polar, pode botar água na garrafa Só na tampa Não, não vai ser o sabor completo do molho Vamos ter que comprar mais Então é isso, maninhos Será que adianta misturar ketchup com pimenta em pó? Eca Não dá no mesmo Vamos pra casa Ai, ai, que nojo Eu pisei em alguma coisa Ai, isso é sangue Ai, mano, tira, 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 tira Não é sangue Que nojo, mano Molho picante Peraí, como é que é? Molho picante? Molho picante, é? Polar vetrilha de molho Isso é... Sir Pru Pru? Peraí, isso é uma pegadinha? Ah, foi mal, cara A gente é purista do Sir Tcha Tcha Então... Tá mandando provar E aí? Ai, é uma delícia Manos, o gosto é o mesmo do Sir Tcha Tcha Dá licença, a gente quer tudo Opa, peraí, pardo Vamos conversar um instante É, licencinha Manos, não é meio suspeito Comprar molho picante de beco Ah, qual é, panda? Vive uma aventura na vida Polar precisa do molho Ah, tá Prazer em negociar com você Ah, isso é um cartão de contato? Hum, sem nome Só um endereço? Isso é bem suspeito Ah, quem liga? Compramos o molho Aí, manos, o que a gente come primeiro? Ah, a gente pode despejar tudo Tipo... Parados aí, ursos Vocês três estão presos Preços! Como que é isso? O que é isso? Ah